E da Rússia vem a informação de que Palmeiras e Fenerbahçe são os grandes candidatos à contratação do volante Wendel. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e conta também sobre o Corinthians. Vanderlei Luxemburgo ganhou um enorme fantasma. Mano Menezes demitido do Internacional. Será que se o Timão for eliminado pelo universitário nessa terça-feira, já pode haver uma mudança? Falo também sobre o São Paulo. Haverá ou não contratação de reforços? Já nela está se encerrando e o Tricolor não contratou ninguém. Vou trazer uma resposta de um dirigente importante. Já Jorge Sampaoli anda irritado com a diretoria do Flamengo e cobra mais contratações, apesar de o Flá já ter contratado três jogadores nos últimos dias. Falo sobre a mudança no Internacional com o Cudê perto de ser anunciado. Tem informação importante a respeito do Vasco da Gama. Lanzini disse não ao Cruz Maltino e o Boca Juniors fez uma proposta ao time de São Januário. Tudo isso e muito mais, contar as últimas do mercado, bastidores e finanças a partir de agora. Antes deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportiva. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração para não perder nada. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano. A patrocinadora máster de Fluminense e Atlético Mineiro sempre prepara boas odds para vocês. Nessa terça-feira tem jogos da repescagem da Sul-Americana. Tem, por exemplo, América e Colo-Colo. Estou imaginando vitória do América. Universitário do Peru e Corinthians. Jogo em Lima. Para mim, ambos não marcam. Tem ainda Estudiantes e Barcelona. Vou de vitória do Estudiantes. Estou abrindo o jogo do Corinthians para mostrar super odds. E para deixar uma outra sugestão. Se você é daqueles que acha que o Corinthians não vai se classificar pode pegar uma cotação a 3,20 para a passagem do Universitário à fase de oitavas de final. Para participar da Betano você já sabe. É só pegar o link que está no comentário fixo. Faça seu cadastro e venha se divertir comigo. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação diz respeito a Diego Gomes. Volante que pertence ao Libertar e foi nos últimos dias especulado como possível reforço do Palmeiras e do Vasco. A notícia é ruim. Ele acaba de fechar com o Inter Miami dos Estados Unidos. Time que fechou recentemente com o Busquets e Lionel Messi. Compra de 3 milhões de dólares. Diego Gomes é uma opção a menos para Verdão e Vasco. Bora contar que a queda de Mano Menezes anunciada na noite dessa segunda-feira no Internacional representa a 12ª saída de técnico no Campeonato Brasileiro em apenas 15 rodadas. Vou falar ainda sobre o Atlético Mineiro que empatou em 0x0 com o Goiás na noite dessa segunda-feira. Sétimo jogo seguido sem vencer do Galo. São cinco empates e duas derrotas. O Felipão, desde que estreou, já comandou o time em seis jogos sem nenhuma vitória. Muita contestação em relação ao trabalho do ex-treinador da seleção brasileira. Quero contar também que o Santos está tentando dar um chapéu no Cruzeiro para contratar o zagueiro João Boço, ou Basso no caso. Ele pertence à Aroca de Portugal. O Santos já ofereceu um milhão de euros e mandou uma lista com 14 nomes de atletas para que o Aroca escolha um. Então a opção, a operação, envolveria um milhão de euros além do repasse de um jogador. O Aroca pede um milhão e meio de euros se o Santos elevar essa proposta. Vai acabar ficando com um atleta. Para completar, o Havaí está passando vitória na busca pelo Gabriel Poveda, artilheiro da Série B na temporada passada pelo Sampaio Corrêa. O Poveda já tem um acerto com vitória há algum tempo, só que não existe acordo entre o Vitória e o Alverca, que é dono dos direitos econômicos do Poveda. O Havaí ofereceu algo na casa dos 500 mil reais e está perto de concretizar a negociação. Isso pode ser fechado nas próximas horas. A saideira do Giro de Notícias, o William, ex-jogador do Corinthians, que havia deixado o Fulham, em 30 de junho, com o fim do contrato, anunciou nessa segunda-feira seu retorno para o Fulham. Ele imaginava ter mais propostas, não apareceram, e aí acabou optando por permanecer no clube inglês. Hora de falar sobre o Vasco da Gama com duas novidades importantes. A primeira delas, Manuel Lanzini, argentino, que jogou no West Ham da Inglaterra de 2015. Até 30 de junho, o Lanzini disse não para a proposta do Cruz Maltino. O Vasco era um dos interessados, fez uma proposta a médio prazo para que ele pudesse voltar à América do Sul. Lanzini disse que não tem interesse. Nesse momento, ele também tem ofertas do River Plate e do Bahia. Se Lanzini está descartado, a opção para o camisa 10 deve ser Oscar Romero. Boca Juniors fez, nas últimas horas, uma proposta ao Vasco. A oferta é a seguinte. Boca está interessado no Orelhano, argentino contratado no início da temporada, que ainda não vingou em São Januário. O Boca topa liberar o Oscar Romero de forma antecipada para o Vasco. O contrato entre o Romero e o Boca termina em dezembro. Em troca, o Boca receberia o Orelhano por empréstimo com uma opção de compra. O Vasco ficou de definir essa história e deve tomar a decisão nas próximas horas. Hora de falar sobre o São Paulo. O Tricolor vai contratar reforços? Nas últimas horas, na live dessa segunda-feira, muito torcedor São Paulo me perguntou sobre Igor Paixão, ex-atacante do Curitiba, hoje no Feyenoord. Perguntaram também sobre Oliver Torres e Vieto. Repassei todas essas perguntas para uma fonte importante do São Paulo e a resposta foi a mesma para todos os casos, não. Ainda perguntei, mas então corre-se o risco de o São Paulo não contratar jogadores nessa janela de transferências? A pessoa respondeu o seguinte, abre aspas, fechamos com o Eric, mas o Ceará não vai liberá-lo agora. Então, a tendência é que não venha ninguém nessa janela de transferências, fecha aspas, disse essa fonte importante. Vale lembrar que restam apenas 15 dias até o fim da janela de transferências. E a menos que surja uma oportunidade bem barata, o São Paulo não deve contratar jogadores. O grande objetivo do Júlio Cazares e companhia nesse momento é preservar os titulares. Foi um pedido do Orival Júnior, Beraldo, Pablo Maia, Nestor, são alguns dos jogadores cogitados para se mudar para o exterior. Hora de falar sobre o Internacional. Saimano Menezes vem Eduardo Cudê, que o Mano foi demitido, você já deve saber. O Inter fez um comunicado oficial na noite dessa segunda-feira informando sobre a demissão do técnico. Até por isso, o Inter vai ser obrigado a pagar uma multa de um milhão de reais que equivalem a dois salários do treinador. O Mano ganhava 500 mil por mês. Para tomar essa decisão em plena noite de segunda-feira sem que a pressão fosse tão grande como em outros períodos é porque o Internacional já tem negociações avançadas. O grande sonho do presidente Alessandro Barcelos é o Eduardo Cudê e imagina-se que o argentino será anunciado nas próximas horas como o novo comandante colorado. Seria a volta do Cudê ao Colorado depois de uma passagem boa, mas marcante pela saída. Ele acabou se mudando para o Celta sem que o torcedor do Internacional aceitasse. Só ainda sobre o Mano Menezes, 82 jogos, 40 vitórias, 29 empates e 13 derrotas que pesou contra o Mano. Além das atuações, o nível de atuação ruim do time foram as eliminações para o Melgar, para o Caxias e para o América nessa temporada na Copa do Brasil. O Caxias também no Campeonato Gaúcho Melgar na temporada passada na Sul-Americana. Bora falar sobre o Palmeiras vem da Rússia uma informação super importante. Fábio Aleixo, jornalista brasileiro e correspondente lá na Rússia, afirma que o Endel do Zenit está entre o Palmeiras e o Fenerbahçe e que a decisão vai ser tomada nos próximos dias. Dirigentes do Palmeiras e do Fenerbahçe conversam com os empresários do Atleta e também com o Zenit. Você deve saber a situação do Zenit. O jogador não se reapresentou depois do período das férias. O Zenit inclusive já jogou a Supercopa da Rússia e venceu no último sábado e o Endel segue em território brasileiro. A alegação de que ele não quer voltar para lá porque não se sente seguro diante do iminente risco de uma guerra civil. Uma grande desculpa para não voltar para a Rússia e ele está forçando a saída. O que o Zenit fez? Beleza, topo te vender, mas quero 22 milhões de euros. Cheguei a contar para vocês nessa segunda-feira que o Palmeiras admite o interesse no Endel mas com pequenas as chances de contratação especialmente por causa dessas cifras. Uma das alternativas que tem sido especuladas para que o Endel possa virar reforço do Palmeiras diante dessa pedida de 119 milhões de reais seria a inclusão do atacante Kevin. Jogador que foi campeão na Copinha dessa temporada uma das grandes promessas do Palmeiras e alvo de várias ofertas Shakhtar Donetsk chegou a oferecer 10 milhões de euros. Pergunta que eu quero deixar para vocês é valeria a pena repassar o Kevin para bater o valor do Endel e pagar menos? O Endel que tem 25 anos de idade atua como o segundo volante e fez na temporada passada a melhor temporada da carreira uma temporada com mais gols e mais assistências foram 31 jogos 9 gols e 5 assistências. Só para completar sobre o Palmeiras vale contar que a mãe do Gustavo Gomes a dona Glória Portilho disse a uma rádio no Paraguai nas últimas horas que o filho está cogitando sim se mudar para o Al Nasser da Arábia Saudita. Bora falar agora sobre um fantasma para Vanderlei e Luxemburgo. Você sabe que o Lucha já correu algumas vezes risco de demissão no Corinthians, certo? Acabou não caindo pela falta de opções no mercado. Agora já existe uma baita opção pelo menos na visão do Corinthians com a queda de Mano Menezes no Internacional Timão tem um plano B para o Luxemburgo. Vale lembrança de que antes de contratar o Lucha o Corinthians fez proposta ao Mano Menezes que disse não poder rescindir naquele momento o contrato com o Internacional o que pegou não foi nem a multa rescisória. O Mano disse que até pela gratidão que tinha o Internacional não poderia pedir demissão no momento. Como está livre no mercado ele fica à disposição caso pinte proposta e o Luxemburgo não tem mais direito de errar. A pergunta que eu já quero deixar para você é uma eliminação para o Universitário Copa Sul-Americana nesta terça-feira seria motivo suficiente para ele cair? Na diretoria do Corinthians não especialmente porque o Timon tenha recorrido a jogadores reservas a vários atletas novos para a disputa dessa competição mas o Timon vai precisar demonstrar resultados no campeonato brasileiro senão o André Lucha será demitido e Mano Menezes será contratado. Duílio gosta do Mano o André Sanches adora o técnico gaúcho que já teve duas boas passagens pelo Corinthians uma delas inclusive o levou para a seleção brasileira então que o Lucha abra os olhos agora a chance dele ser demitido aumenta bastante. Quero fechar o vídeo para falar sobre Jorge Sampaoli técnico do Flamengo está irritado com a diretoria rubro-negra motivo? Falta de reforços aí você deve estar parando para pensar mas Nicola não foi o Flamengo quem contratou o Agostinho Rossi o Luiz Araújo e o Alan? Sim o Flamengo foi aquele que mais gastou em contratações são três reforços importantes mas o Sampaoli quer mais ele disse a pessoas próximas que o combinado com a diretoria do Flamengo da sua contratação é de que o Flamengo faria movimentos importantes nessa janela de transferências a 15 dias do fim da janela ele está preocupado com a necessidade de reposição de outros jogadores ele quer por exemplo um substituto à altura providal que ganhava um milhão e oitocentos mil reais por mês ele quer um zagueiro e ainda não esqueceu aquele meio atacante que possa jogar com a Rascaeta o Claudinho é o nome da vez tenho contado para vocês que a negociação com o Zenit pelo Claudinho segue difícil mas existiram avanços muita gente que cobre o Flamengo chegou a cravar nas últimas horas que o Flamengo fez uma nova oferta de 17 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos e o negócio avançou a ponto de o Claudinho já está vendo apartamento e carro no Rio de Janeiro staff do atleta garante que não que não houve uma nova oferta e que por consequência o Zenit não aceitou liberar o atleta ainda existem negociações a coisa pode até vir a fechar nos próximos dias mas ainda não há um acordo segundo o staff do jogador prometo ficar de olho nessa história para ir atualizando vocês combinado? Curtiu o vídeo deixa like se inscreve no canal a gente volta mais tarde com outro vídeo e também com a live do Nicola abraço tchau tchau tchau